que Deus não está ouvindo elas. Então, é bem complicado toda essa situação. Então, isso é para a gente entrar, né, na, como que fala? No entendimento das pessoas sobre a oração, para que ela serve, como ser feita, de forma Deus ouve ou não ouve. Então, é muito importante a gente termos esse conhecimento, né? Por causa de todo esse desespero, então, eu acabo, acabei, assim, de analisar e pensei, né, nessa, nesse tema, nesse tema para a gente poder ter conhecimento melhor sobre o que a Bíblia realmente fala, o que a Bíblia realmente manda, né? Então, é muito importante nós termos o conhecimento disso. Você pode estar mandando a sua pergunta, você que está assistindo também pode mandar aí a sua pergunta. e eu tentarei estar respondendo na medida do possível. Compartilhe aí com as pessoas. É muito importante para que todos consigam aprender mais sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. porque isso é muito importante para as pessoas perderem o desespero, o medo, a angústia. Já passei por situações também, quando não tinha o conhecimento, situações de desespero, de não saber realmente o que a Bíblia fala, o que Jesus fala, o que os apóstolos ensinam. Que nos confortam, mesmo que estamos passando por situações extremamente difíceis, mas nos confortam por saber de algumas verdades fundamentais sobre a oração. E isso daí também te livra de ficar praticando sacrifícios de tolo, né? Ficar sacrificando à toa, ficar sacrificando e ficar se perguntando sempre, Nossa, mas por que Deus não me ouve? Por que não me responde? Isso e aquilo. Vamos começar aqui então em Mateus 6 e 5, que está falando assim, ó. E quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas, para poderem ser vistos pelo povo. Digo a verdade a vocês, eles já receberam a recompensa deles. Você, entretanto, quando orar, vá para o quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E seu pai, que vê o que faz, que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não repitam palavras que não significam nada, como os que não creiam no nosso Deus. Pois eles pensam que por causa das suas muitas palavras, Deus o ouvirá. Então veja aqui, ó, que nesses versículos, 5, 6 e 7, já tem respostas suficientes para muitas perguntas aí das pessoas que vivem se lamentando e perguntando por que não são ouvidas. Ah, Deus não me ouviu. Estava vendo comentários no canal de um pastor aí muito famoso, que eu esqueci o nome dele agora, que tem muitos seguidores. E no vídeo lá, eu estava falando, né, sobre Deus não ouvir as pessoas. Muitas coisas deturpadas ali que levam as pessoas ao desespero. E eu vendo os comentários, eu tentei conversar com algumas pessoas sobre isso, colocar o link, né, do Ao Vivo hoje, da explicação sobre isso. Mas é muito triste, irmãos, ver tantas pessoas no desespero por falta do conhecimento. Olha, ele fala aqui, ó, quando orar, não faz como os hipócritas. Como que seria ir como os hipócritas, no caso? Essas pessoas que ficam fazendo ao vivo, né, orando, gritando e clamando, e mandando as pessoas colocar o nome que ele vai orar, que Deus vai abençoar, que vai abrir a porta, que vai quebrar a corrente, que vai quebrar a maldição, que vai abrir a porta de emprego, que vai curar a doença, que vai resolver os problemas conjugados, os problemas familiares, os problemas com vícios, e assim por diante. Eles prometem um monte de coisas, né, um monte de coisas, mas exclusivamente o objetivo deles é apenas, é apenas que as pessoas os vejam assim como os ungidos, né, os que são, os que fazem a mediação entre Deus e os irmãos, e Deus vai te ouvir se você estiver ouvindo a oração dele, se estiver depositando a fé na oração dele. Aí é que está o problema, né, por isso que Jesus fala sobre os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas. Então, usar ao vivo no Facebook, com o pessoal orando, e gritando, e sapateando, e determinando, coisas que eles não podem fazer. Eles não podem determinar nada, ninguém de nós podemos determinar nada. Mas eles determinam, né, coloque o nome aí, faça o pedido que eu vou orar, e Deus vai fazer. Irmãos, Deus não está no nosso poder, no nosso domínio. Nós é que estamos no domínio de Deus e no poder de Deus. É o contrário. Na oração de Jesus Cristo, o ponto principal ali, quando Ele ensina a orar, é que seja feita a sua vontade, na terra como no céu. No caso ali, Jesus não está determinando que seja feita a vontade. Ele está afirmando que é feita a vontade de Deus, e não a de ninguém mais. Então, essas pessoas, que ficam se comportando, como está falando aqui o versículo, né, não sejam como os hipócritos, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas, para poder ser vistos pelo povo, né, digam a verdade a vocês, eles já receberam a recompensa deles. Qual é a recompensa? Das pessoas estarem acreditando neles, que a resolução do problema delas, que Deus atender elas, vai ser através da oração dEle. Então, a pessoa coloca a fé na outra pessoa, e não a fé em Cristo. Porque quem tem fé em Cristo, e com essa palavra, em secreto, ele conversa com Deus. Seja no seu pensamento, seja ajoelhado em algum lugar, seja onde ele estiver. No seu pensamento, em secreto, ele está comunicando com Deus. Nós vamos ver passagens, que embasam o que eu estou falando, é que eu não estou tirando do nada, não estou inventando aqui. Então, quando você tem esse conhecimento, de que o ficar aí, expondo a sua vida de oração para as pessoas, como a gente vê postagens em vários grupos, intimando as pessoas a orarem, porque a pessoa ora, olha, eu oro, eu oro, você apenas está expondo essa hipocrisia que Jesus está falando aqui. De que você ora, de que você faz, de que você deixa de fazer. Sendo que a obra é de Deus, o Evangelho é de Cristo. E nós somos apenas instrumentos. Então, não somos nós que fazemos, deixamos de fazer, não somos nós que determinamos e deixamos de terminar. isso que eu estou falando que é para você não ficar desesperado em relação a isso, porque não tem nada a ver com o tamanho da sua fé, se é grande, se é pequena, se é média. Como Jesus Cristo falou, a fé é do tamanho de um grão de mostarda, você move uma montanha. Mas essa fé é do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, que ele falou que você move uma montanha, não é para você fazer coisas miraculosas, escabrosas, mover a montanha mesmo e jogar no mar. É na questão de você crer que o Deus que você acredita é o Deus dono de tudo. E tudo está na providência dele, na mão dele, no conhecimento dele, na determinação dele. É nessa questão que Jesus está falando. Então, é muito importante ter o conhecimento da palavra que Jesus ensina. Só que no livro de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, se eu não me engano, Jesus ensina muitas coisas interessantes e importantes que vão nos ajudar a fugir do desespero. Aí você, entretanto, quando orar, vai para o quarto, fecha a porta e olha o seu pai. Aqui é apenas também uma simbologia, que tanto você pode fazer isso no seu aposento, mas como também aonde você estiver com o seu pensamento em secreto. Você não precisa ficar falando para as pessoas, olha, eu estou pensando em Deus agora. Olha, eu estou orando agora. Quem vai orar comigo? Como eu falei, posta no Facebook, nos grupos e aonde for. Olha, eu estou orando. Quem vai orar comigo? Tal hora, tal momento. Irmãos, isso aí é apenas atitudes de hipocrisia, atitudes para querer se mostrar. Como Jesus fala, vai receber a... como que fala? A recompensa. Como eu falei, a recompensa da idolatria do povo, a recompensa da veneração do povo. E nada mais. Aí ele fala, quando vocês orarem, não repitam palavras que não significam nada, como os que não creem no nosso Deus. Pois ele pensa que, por causa das suas muitas palavras, Deus ouvirá. É aquilo que eu falo em relação às pessoas ficarem aí se sacrificando. E ficam orando lá duas, três, quatro horas, e gritando, e jejuando, e ajoelhado, e clamando, e se humilhando, e fazendo estardalhaço todo. Jesus está falando. Não é o tanto que você fala. É a sua intenção. E aqui, se a sua intenção for mostrar para os outros que você está orando e clamando, e que por isso você tem que receber algum privilégio de Deus, você está perdendo o seu tempo. Perdeu todo o seu tempo. Você já faz isso há mais de 20, 30 anos, você perdeu o seu tempo, assim como eu. Quando não conhecia a palavra, só perdi meu tempo. vivendo orando em vigílias e jejuns e sacrifícios, e eu vi que não fez diferença nenhuma. A diferença fez quando eu conhecia a palavra. Aí fez a diferença. Total. Então vamos ler aqui também uma passagem aqui muito importante em Gálatas 4. Gálatas 4. Cadê Gálatas? 4 e versículos 6. Vamos colocar os 6 aqui. O versículo anterior é outro assunto. Levamos aqui nos 6, nos 6 e nos 7. E como vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho para os nossos corações. O Espírito clama, querido pai, que é no tal Abapai, em algumas traduções. Portanto, vocês já não são mais escravos, mas sim filhos. E desde que vocês são filhos, Deus também os fez herdeiros. É muito importante você saber aqui o que o apóstolo Paulo está falando, nesses dois versículos. que é novamente naquela questão que eu falei, das pessoas ficarem se humilhando, ficarem se escravizando mesmo para Deus. É falando, ah, se humilhe no pé do Senhor, beija os pés do Senhor, coloque a cara no chão, pelo Senhor. Não, irmão, você está apenas perdendo tempo e sendo tolo diante de Deus. Porque você não conhece essa palavra aqui. E você é adotado como filho. E o próprio Espírito do Santo clama a seu favor. Porque o próprio Espírito Santo que está em nós, Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe os nossos sentimentos. Ele sabe os nossos pesares. Então, antes de você abrir a boca, Deus já sabe o que está dentro de você. porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então, vocês já não são mais escravos, mas sim filhos. Que pai que não conhece seu filho, não sabe necessidade de seu filho quando está precisando de alguma coisa. Pode ver ali quando é criança, por exemplo, não sabe falar, mas vê ali o comportamento da criança ali chorando, choramingando, meio estranho, temperatura do corpo. Já sabe que alguma coisa de ruim está acontecendo, alguma coisa de mal está acontecendo. Imagina Deus que conhece o fundo do fundo do seu interior. Como a palavra fala, que ela penetra lá no mais íntimo do seu ser. Então, imagina o próprio Deus que te criou, criou todas as coisas, soberano sobre tudo, sustenta todas as coisas, está em todos os lugares, monitora tudo, de uma vez só e monitora tudo. Imagina se Ele não vai saber a situação que você está passando. Imagina, pare para pensar num Deus que está te obrigando a ficar se humilhando para Ele. Que tipo de Deus é esse? Esse não é o Deus da Bíblia, esse não é Jesus Cristo que fica te obrigando a se humilhar. Aí, eu vejo muito postagens da passagem de Isaías, se eu não me engano, Se o meu povo se humilhar, irmãos, aí é numa situação lá para os judeus, Antigo Testamento. nós estamos na nova aliança. Arma, então não vale, sim, vale, vale na questão de você conhecer a história de tudo até chegar aqui. Vamos ler aqui, o versículo 5, que agora encaixou no que eu estou falando. E para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de podermos ser adotados como os filhos de Deus. Leu outro aqui, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho. Ele nasceu de uma mulher e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de podermos ser adotados como filhos de Deus. Então, se você fica pegando a época da lei, Antigo Testamento, Judaísmo, para ficar colocando como doutrina, você está debaixo da lei. Você não está adotado como filho. Você está aqui menosprezando o sacrifício de Jesus. Então, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de podermos ser adotados como filhos. Imagina, olha só que patamar que nós estamos. Filhos de Deus. Como Jesus disse lá em Mateus, um pai jamais vai dar uma pedra se o filho precisa do pão, jamais vai dar uma serpente se precisa do peixe. Então, é muito importante você ter conhecimento disso e parar com esse desespero. Esse desespero não vai te levar a nada. Então, Deus está vendo toda essa situação. Como eu falei, porque Ele conhece tudo dentro de você e fora de você, na sua vida, na sua família, onde for. Vamos ler aqui também em Romanos 8 e 26. assim como a nossa esperança nos ajuda, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos orar como devemos, mas o próprio Espírito congemidos que as palavras não podem explicar, pede a Deus em nosso favor. Deus pode ver o que está no coração do homem e sabe o que está na mente do Espírito e, de acordo com a vontade de Deus, o Espírito pede a favor do seu povo. Então, está vendo por que eu estou falando em relação a você ficar clamando em desespero total? Veja aqui, a nossa esperança nos ajuda. Que esperança é essa? A esperança da herança que nós temos a receber de Cristo, que é a vida eterna com Ele. Como o apóstolo Paulo fala também, se não me engano, aqui em Romanos 8 também, ele fala que as nossas tribulações, as nossas necessidades, não se comparam à glória que é a de vir, à glória eterna com Jesus. E veja que interessante aqui, nós não sabemos orar como devemos. Então, irmão, o que adianta você ficar repetindo milhões de vezes a mesma coisa? Ó, Senhor, me abençoa nisso, me abençoa naquilo, resolve isso, resolve aquilo. Aí na outra oração você está de novo falando a mesma coisa, na outra oração você está falando de novo aquela mesma coisa e repetindo, repetindo. Não está adiantando nada, irmão. Por quê? Porque nós temos que ter a consciência de que o próprio Espírito está intercedendo a Deus por nós, está clamando a Deus por nós e ainda conforme, irmão. Olha só que interessante. De acordo com a própria vontade de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, ele próprio sabe a vontade dele e o que há de ser ou não ser. Igual muitas pessoas ficam falando, ô, irmão, busca o dom disso, busca o dom daquilo e daquele outro. Irmão, o nosso maior dom é Jesus Cristo como nosso Salvador. O nosso maior dom é a inteligência que Deus nos deu e a capacidade de acreditar no Evangelho de Jesus Cristo através do seu Espírito. Então, como o Apóstolo Paulo fala, você pode falar a língua de anjos, pode dar seu corpo a ser queimado, mas se não tiver o amor nada adianta. Então, o dom maior de todos, que é o que vai ficar eternamente, é o amor de Deus para nós e de nós para o próximo. De nós para um com os outros. então, qualquer tipo de dom que você acha que tenha ou acha que as outras pessoas tenham e que seja melhor que você, nada se compara ao dom da fé que nós recebemos, como a palavra diz. É dom de Deus e provém de Deus e depois disso, dessa fé dada a nós, tudo se fez novo. Lá em Coríntios, eu não lembro agora, acho que era 17. Tudo se fez novo. Vivemos agora na realidade do Espírito e não mais na escravidão. Como nós lemos aqui também no versículo anterior. Fomos adotados como filhos, deixamos de ser escravos. Olha aqui no 29. Deus os conhecia antes de um mundo ser criado e decidiu que eles seriam como seu filho, para que esse filho fosse o primeiro dentre muitos irmãos. aqui no caso ele está falando de Jesus Cristo. Esse filho fosse o primeiro, isso provavelmente significa que Cristo foi o primeiro da família de Deus. Provavelmente não, com certeza. Cristo é o primeiro, porque ele é o primeiro de todas as coisas, porque por seu poder foi criado todas as coisas. Então, Deus nos conhecia antes de tudo, para hoje sermos adotados como filhos através de Cristo. Deus planejou para que essas pessoas fossem como seu filho e as chamou. E não só as chamou, como também as declarou justas. E não só as declarou justas, como também repartiu a sua glória com elas. Então veja, irmãos, quando você conhece essa verdade, essa realidade, o seu desespero é para ter fim. eu sei, eu não me coloco no seu lugar porque eu não sei o que você passa. Mas a maior parte do seu desespero, da sua dor, é não conhecer a verdade da palavra da qual você descreve. Então é muito importante, mais do que você passar horas sacrificando o seu corpo com jejum e orações, é você passar um tempo estudando a palavra e buscando a ajuda das pessoas que têm mais conhecimento, que você conhece ao seu redor. E sempre conferindo tudo o que as pessoas falam. Confira por você mesmo, peça a Deus entendimento. Porque é muita heresia, é muita mentira, é muita charlatanice. Como eu falei, é começar do pessoal aí que vive fazendo ao vivo, orando e falando que Deus vai fazer isso, vai fazer aquele outro e prometendo isso, aquele outro, sendo que Ele não pode prometer nada, como está falando aqui a palavra. O próprio Espírito clama a nosso favor conforme a vontade de Deus. Então seja lá o que for que você esteja pedindo ou falando, só vai ser possível se for a vontade de Deus. Então isso é para te confortar e que o próprio Espírito já sabe de tudo. Vamos ler aqui também, em Timóteo, 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2.5 Pois existe somente um Deus e somente um intermediário entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Foi Ele quem deu a sua própria vida para pagar pelos pecados de todas as pessoas. Dessa forma, no momento oportuno, Jesus provou que Deus quer que todas as pessoas se salvem. Então veja aqui, pois existe um Deus e somente um intermediário entre Deus e os homens. isso tem a ver com o que eu estava falando também daquelas pessoas que ficam falando, olha, eu vou orar a tal hora, entre ao vivo comigo, ou venha no meu culto, venha na minha pregação, que Deus vai te abençoar, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Ele se colocando como mediador entre você e Deus. Não. Você tem esse acesso direto, direto a Deus. Nós vamos ler aqui daqui a pouco a passagem onde fala que através do sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso direto ao trono do Pai. Então veja, você não precisa ficar se humilhando, não precisa ficar implorando, gritando, porque Deus escuta o seu pensamento. E aqui tem uma pergunta da Edna Costa nos comentários. Boa noite, Edna. Graça e paz. Ela fala sobre aqui, Deus ama todos incondicionalmente. isso mesmo, Edna. É o que eu acabei de ler aqui. Foi ele quem deu a sua própria vida para pagar pelo pecado de todas as pessoas. Então seja, Edna, ele ama todas as pessoas. Ele quer todas as pessoas. Ele está disponível para todas as pessoas. E através da fé em Jesus Cristo tem acesso às maravilhas de Deus, como nós lemos. E que maravilhas são essas? Essas pessoas acham que a maravilha de Deus é uma pessoa curada instantaneamente, sei lá, coisas assim, cabulosas, né, que as pessoas acham que sejam as maravilhas de Deus. Não. A maravilha de Deus, é, irmão, Jesus Cristo estar aqui declarando para nós que Ele próprio pagou pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas. Então não há nada que nós temos que pagar mais. Não há nada que nós temos que sacrificar mais. Como os hebreus falam, né, para os irmãos que estavam tentando chegar à salvação através dos sacrifícios ainda, dos sacrifícios judaicos. E quando você faz isso, você está traindo a Cristo. Você não está colocando fé em Cristo. Se você acredita no seu sacrifício, nas suas obras, no tanto que você ora, no tanto que você vai ao culto, no tanto que você lê a Bíblia, você está colocando a fé em você e não aqui, no sacrifício de Jesus, como Ele próprio está falando aqui através do apóstolo Paulo. Então é somente Ele que é o intermédio, o intermediário. Não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o papa, não é nenhum ser humano, não sou eu, não é você que tem algum tipo de cargo, alguma denominação. O principal mediador aliás, o único, na verdade, não o principal, o único mediador é Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, tem fé em Jesus Cristo, você faz parte do corpo de Jesus Cristo. Você é adotado como filho de Deus, como está falando a palavra. É para você perder o medo de achar que você vai perder a salvação por causa de alguém que te fez alguma coisa, de alguém que falou que você perdeu a comunhão. Não! Essa comunhão é você e Deus através de Jesus Cristo, através do Espírito dEle. tudo isso tem a ver com a oração, que a oração não é o ato só de você ajoelhar e ficar falando e falando e chorando e clamando, como eu falei, e se lamentando e implorando para Deus. Não! A oração a todo momento que o apóstolo Paulo fala é o seu pensamento a todo momento. Reflita um pouco. Você não passa todo o seu dia sempre pensando em Deus, tudo que você vê, você sempre pensa em Deus, na palavra que você leu, no que você aprendeu, no que você vivenciou. É isso, irmão. Você está constantemente ali e Deus sabe de todas as coisas. Então, que fique bem claro, pois existe somente um Deus, somente um intermediário entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Isso já é o suficiente para você saber tudo, para você ficar tranquilo em relação a tudo. Vamos ler aqui, então, aos hebreus. Capítulo 10, versículo 19. Olha o título aí. O privilégio de nos aproximarmos de Deus. Ou seja, olha o privilégio que nós temos agora. E você vai ver através do que que nós nos aproximamos. Não é através da sua perfeição, porque jamais você será perfeito. Eu falei, não é através dos seus sacrifícios, humano. Não é através do seu muito implorar ou muito falar, como Jesus falou. Não é através dos seus méritos. não tem mérito nenhum nessa aproximação. É o próprio Deus, como nós acabamos de ler, que determinou que faria isso. Lá em Romanos, nós lemos, ele próprio determinou que faria isso pela sua infinita bondade e vontade de fazer e determinação que ele determinou já lá no Éden, para Adão. Então, ele está falando assim, por isso, irmãos, nós temos completa liberdade para entrar no lugar santíssimo. aqui nesse caso do lugar santíssimo que ele está falando, é que no judaísmo, na sinagoga, no templo de Jerusalém, tem lá o lugar onde é o lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote entra. Mas agora, Cristo é o nosso sumo sacerdote e nós somos os seus sacerdotes. Aí ele fala, nós podemos fazer isso com toda a confiança por causa do sangue de Jesus. Você está vendo, nós não fazemos isso com toda a confiança por causa da nossa perfeição, porque jamais teremos a nossa perfeição, por causa da nossa devoção, como eu falei, por causa de quantas vezes a gente ora ou deixa de orar, quantas vezes vai num culto ou deixa de ir, quantas vezes lê a Bíblia ou deixa de ler, mas sim, exclusivamente por causa do sangue de Jesus. Então, é muito importante você ter consciência disso. Por causa do sangue de Jesus é que nós podemos nos achegar nesse lugar santíssimo, é onde você tem acesso direto com Deus. Isso agora, irmão, é tudo espiritual, não é mais físico. Nós sabemos aí que em muitos templos, principalmente de catolicismo, tem lá o lugar dito santíssimo, que só o padre pode pisar lá dentro. Eles estão vivendo ainda judaísmo, irmão, estão vivendo ainda a lei que foi abolida por Jesus Cristo. o cultuar judaico foi abolido por Jesus Cristo. As pessoas acreditam lá que um púlpito num templo seja mais santo do que ali na nave do templo. Não, irmão, o lugar santíssimo é espiritual. Você tem acesso a ele pela fé no sangue de Jesus Cristo. Olha só. Nós podemos entrar através de um novo caminho, um caminho de vida, o qual Jesus nos abriu, Jesus nos abriu esse caminho. E esse caminho nos leva através da cortina, da cortina, isto é, através do seu próprio corpo. A cortina que ele está falando aqui é aonde se separava, onde o sacerdote, vamos dizer assim, normal, simples, podia ficar, da onde o sumo podia entrar. E depois, na outra cortina da porta ali, o povo lá fora, porque ninguém podia entrar lá dentro. Era proibido. Só os sacerdotes. Então agora, como Jesus Cristo é nosso supremo, sumo sacerdote, eterno, e depois dele não precisa de mais ninguém, como a palavra fala aos hebreus mesmo, que os outros foram morrendo e precisando de outra pessoa. Mas agora, com Jesus Cristo, não. Ele é eterno e supremo, não precisa de mais ninguém. Ele jamais vai morrer, jamais vai deixar de ser sacerdote agora. E ele sendo sumo sacerdote, ele nos tornou o seu sacerdócio, como falamos no outro ao vivo de quarta-feira. O apóstolo Pedro fala que nós somos o sacerdócio real de Cristo. Então, nós temos o grande sacerdote que governa a família de Deus. Lá este caminho nos leva através da cortina, através do seu próprio corpo. Portanto, vamos nos aproximar de Deus com coração sincero e com firmeza de fé. Nós podemos fazer isso porque nossos corações foram purificados, libertando-nos das nossas culpas e também porque o nosso corpo foi lavado com água pura. E que água pura é essa? A palavra, como o apóstolo Paulo fala, pelo lavar da palavra. Nós somos limpos pelo lavar da palavra. Então, a palavra de Cristo nos lava. Essa água aqui é simbólica, a palavra de Deus, é que sacia a nossa sede. Aquela água que Jesus falou para a mulher samaritana, se beber dessa água, jamais voltará a ter sede. E fluirão rios de água viva do seu interior. Ou seja, quando nós bebemos essa palavra de Cristo, nós vamos ter sempre essa concepção de que nós estamos alimentados por Cristo. E fugiremos de todo desespero, de toda angústia, de toda amargura, de todos os pesares em relação aos acontecimentos da nossa vida. porque nós sabemos que fomos libertos das nossas culpas. Então, como eu falei, você não tem acesso a Deus por causa da sua santidade carnal. Ou seja, do que você sacrifica o seu corpo. Você tem acesso a Deus por causa do próprio Cristo pelo seu sangue que purificou a sua mente, o seu coração e libertou você da culpa e deu acesso a você, a Deus. Vamos ver daqui agora, em Hebreus 3 e 12. Efésios 3 e 11. 3 e 10. 3 e 10. 3 e 10. Aqui, por intermédio dele, nós podemos nos apresentar diante de Deus com confiança e sem medo, por meio da fé que temos em Cristo. Portanto, eu lhes peço que não desanime por causa daquilo que sofre por vocês, pois esse sofrimento é uma honra para vocês. Aqui, então, por intermédio dele, nós podemos nos apresentar diante de Deus com confiança e sem medo. Então, por intermédio de Cristo, exclusivamente por intermédio de Cristo, nós nos apresentamos diante de Deus. aqui em Gálatas 4 e 6, nós já lemos, né? Romanos 8 e 15, para nós finalizarmos aqui. O Espírito que vocês receberam não é o Espírito que os faz escravos e os deixam novamente com medo. Ao contrário, vocês receberam o Espírito que os torna filhos adotivos de Deus e, com esse Espírito, vocês dizem, querido Pai. Então, essa palavra aqui para nós finalizarmos já resume tudo do que eu estou falando. Então, se você crer verdadeiramente em Jesus Cristo, você recebeu esse Espírito que não vai te deixar com medo mais, com medo do desastre, com medo do fracasso, com medo do amanhã, mas sim vai te deixar sempre confiante de que tudo que lhe acontecer já está tudo no controle de Deus e na providência de Deus. Isso, independente do que você faça ou deixe de fazer. Porque não há nada que nós possamos fazer para mudar o que já está determinado por Deus. Não há nada que ninguém possa fazer. Igual eu vi hoje uma postagem com uma mulher falando que foi alvo de macumbaria e tal. Irmãos, pode fazer macumbaria, pode fazer o que for. Não tem poder nenhum, não tem serventia nenhuma, não vai acontecer nada. Porque não existe nada que possa interferir no que já está determinado. É só você refletir pelas suas experiências próprias do dia a dia, de tudo que você muitas vezes planejou e não conseguiu fazer, porque não era para fazer. E muitas vezes que você não planejou aconteceu, muito bem acontecido. foram acontecimentos bons que você nem planejou, nem esperou, nem determinou. Isso é para nós termos em nossa mente e a nossa consciência, como, se não me engano, o apóstolo Tiago fala, que nós não temos esse poder de ficar falando amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã vai acontecer isso ou aquilo ou aquele outro. nós não temos essa capacidade, nós não temos esse poder de determinar o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Então, como que as pessoas ficam orando, quantos líderes religiosos induzindo as pessoas a ficar determinando para Deus o que tem que ser feito ou deixar de ser feito. E isso só gera o desespero, porque as pessoas vão ver, nossa, não acontece o que eu determinei, não acontece o que eu orei, mas eu jejuei tanto por causa disso, irmãos, porque não tenho conhecimento da palavra. Ah, e para terminar, o apóstolo Tiago fala que nós não recebemos muitas coisas do que pedimos porque nós pedimos com soberba. Nós apenas oramos por nós mesmos, pelas nossas necessidades, nossa ganância, ele fala. Porque nós só pedimos isso, mas é a verdade, a realidade. Nós só oramos pedindo o que comer, o que vestir, o emprego melhor, cura de uma doença, solução de um problema. É sempre em nosso torno, em torno de nós, em torno da nossa situação, em torno dos nossos problemas, em torno da nossa vida, nosso umbigo. Nós esquecemos de todas as pessoas e principalmente, esquecemos de pedir o discernimento da palavra, o entendimento, o conforto do espírito, a força para caminhar a cada dia, a inteligência, a sabedoria, a prudência, os frutos do espírito. É isso que Jesus fala, e pedireis o que quiseres e eu realizarei, se estiverem de acordo com a minha palavra. E qual é o acordo da palavra dele? Do que ele pede para a gente? O anúncio do evangelho, tentar viver o máximo possível os ensinamentos do evangelho. Então, a sua oração vai ser sempre em torno disso, de Senhor, me ajude, me dê forças para tentar realizar as obras do seu evangelho. Me afastar de todo tipo de maldade, de mentira, de falsidade, de ódio, de maledicência, de ignorância, de soberba e assim por diante. Esquecemos de tudo isso. Às vezes, nós nos achamos merecedores de tudo. É por isso que a nossa oração só é em torno do que nós queremos, do que nós precisamos. Senhor irmãos, é muito importante todo esse conhecimento para você começar a refletir no seu posicionamento do dia a dia em relação a como você está caminhando, ao que você está aprendendo, ao que você está reproduzindo, para que você possa ter uma efetivação no conhecimento da palavra e aprofundamento em todo esse mistério que é cada vez mais complicado se cada vez menos nós buscarmos esse conhecimento e cada vez mais estaremos enroscados e cheios de problema e cheios de medo. Então, finalizamos por aqui e até a próxima ao vivo. Qualquer dúvida pode postar nos comentários. Estarei tentando responder na medida do possível. Compartilhe esse ao vivo, esse vídeo, para também ajudar muitas e muitas e muitas e milhões e milhões de pessoas que vivem no desespero. a palavra é esse ensino é bem oportuno para isso. Muito obrigado. Graças e paz a todos. Tchau. Tchau. Tchau.